Foi preso na madrugada de sábado na cidade de Bacabal o soldado da PM, Túlio de Páduas Santos. Ele é suspeito de extorsão, cárcere privado e tortura. Com ele foi encontrada uma quantia de cerca de 16 mil reais, que supostamente seria fruto do assalto ao banco ocorrido em Bacabal em novembro do ano passado. Conosco está o Coronel Luongo, comandante-geral da Polícia Militar do Maranhão, que vai nos explicar de que maneira a polícia está agindo nesse caso. Bom, como você disse, a prisão foi feita na madrugada de sábado. Três elementos encapuzados invadiram a residência de um casal e fizeram eles reféns, torturaram os mesmos e depois foram até um segundo local, onde o nosso pessoal da rádio patrulha do 15º Batalhão conseguiu prender um elemento. Para a nossa surpresa, tratava-se do soldado de Pádua, que estava com uma pistola da Polícia Militar, com uma bala clava e essa quantia de cerca de 16 mil reais. E as investigações estão prosseguindo porque tem o envolvimento de um outro soldado, nascimento, que está foragido, e a gente está buscando encontrá-lo para elucidar totalmente esse caso. Coronel, de que maneira a polícia recebe casos como esse envolvendo soldados da PM? Bom, a gente encara como se fosse um bandido qualquer, porque não é policial militar. Nós temos aqui profissionais compromissados com a causa da segurança pública e esse tipo de comportamento não é aceitável. Então, esse cidadão será levado a conselho para ser excluído da Polícia Militar. Ok, muito obrigada, Coronel. Mariana Dias, de volta ao estúdio da TV Guará.